Esta semana é uma semana bem fresca para vários municípios aqui do extremo sul do estado de Mato Grosso. E a cidade de Alto Garças não seria diferente. A começar desde ontem, quarta-feira, onde amanheceu aí neblinando aqui no nosso município. Você acompanha no seu televisor imagens capturadas pelo nosso cinegrafista Patrick Marlon aqui da TV Rio Garças na manhã de ontem, quarta-feira. Bom, esta temperatura fresca permanece, deve ser desta forma, até o domingo, dia das mães. É isso mesmo. Nesta quinta-feira, por volta aí das duas horas, três horas da madrugada, os termômetros chegaram aos 12 graus aqui na cidade de Alto Garças. E quando o dia amanheceu, começou aí o sol a surgir, as temperaturas continuaram baixas, chegando na casa dos 16 graus. A mínima para esta quinta-feira é de 13 graus e a máxima não deve passar dos 25 graus. Na sexta-feira, o município também segue com a mínima baixa, 13 graus a mínima, e a temperatura máxima podendo chegar na casa dos 29 graus. No sábado, véspera do dia das mães, a temperatura aqui no nosso município começa a ter uma elevação, chegando à mínima aos 15 graus e a máxima podendo chegar aos 31 graus. Já no domingo, um dia das mães também aí bem fresco, viu? A mínima deve ser de 16 e a máxima não deve passar dos 31 graus. Um resto de semana bem fresco. Então, você que está acompanhando a nossa programação aqui da TV Rio Garças, é o momento de tirar aquele agasalho do guarda-roupa, que fazia tempo que nós não víamos, né? Então, uma semana aí, tem gente que gosta, tem gente que não gosta da temperatura fresca, mas, claro, o que a gente sabe é que até o final desta semana teremos que lidar aí com a temperatura bem amena aqui no nosso município. Com imagens de Patrick Marlon, Luiz Otávio Borges e Giotto Garças para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.